Mas o seu impeachment, comparado ao impeachment de Dilma Rousseff, existe um conceito popular de que o presidente foi muito penalizado diante da situação atual brasileira. O presidente já deve ter ouvido isso incontáveis vezes. Eu queria, para o meu telespectador, uma reflexão sua sobre isso. Bom, nós não devemos nos apegar muito ao que aconteceu no passado, a não ser para ter isso como um exemplo para que não se repita no futuro. Eu acho que nós temos que virar a página, porque quem não sabe virar a página não merece ler o livro. E o que aconteceu realmente está ficando muito claro na consciência da população brasileira. O que aconteceu comigo no processo de impeachment foi algo extremamente brutal. Brutal, brutal. E agora, como você disse, e você está refletindo o que eu ouço, centenas de pessoas, milhares de e-mails e tal, de que realmente não se pode comparar. É uma coisa... Foi retirado da presidência, o primeiro presidente eleito depois do golpe militar, com 40 anos de idade, vindo de um estado pequeno, do Nordeste brasileiro. Eu acho que isso deve ter incomodado muito alguns setores, não somente da elite, mas também da sociedade politicamente engajada. E levou, deu no que deu. Mas não há de ser nada, a página está virada, vamos continuar lendo o livro. E eu tenho certeza que ao final da leitura desse livro, o final vai ser feliz. Fernando Collor de Melo, se lhe fosse dada a oportunidade, você voltaria a concorrer à presidência? Bom, eu sempre digo que política é destino. Política é destino. Nós, por mais que possamos planejar qualquer coisa na vida política de cada um de nós que militamos, na vida pública, nunca sai como se planeja. É o destino que finalmente conduz. Eu hoje estou de volta, senador, reeleito pela segunda vez, senador da República pelo Estado de Alagoas, e ainda estou com disposição para poder enfrentar batalhas. A questão da presidência não me passa pela cabeça nos dias de hoje. Mas eu não posso, em sã consciência, dizer que isso está afastado, porque eu tenho que me submeter aos planos que o destino traçou para mim. Eu vou te dar para sempre. Eu vou te dar para trás. Obrigado.